Oi galera, meu nome é Maria Cristina e eu estudo aqui na Escola Municipal dos Estados Unidos, que fica no Catumbi. A equipe da Multirio veio conhecer o Nonocast. Quer saber mais sobre essa história? Vem comigo! Seja bem-vindo pessoal ao episódio deste Nonocast, sobre o acidente das meninas de frente à escola em 1935. Quando eu cheguei na escola no ano passado, uma das disciplinas que foram designadas para mim foi de projetos integradores. Tentam integrar o conhecimento mais formal e tradicional do currículo com outras práticas mais diversificadas. Como eu já trabalhava com produção de podcast e com revistas antes de trabalhar na escola, antes de ser professor de ensino fundamental, eu resolvi relacionar um pouco do conhecimento tradicional de história, faz parte do currículo do ensino fundamental, com essas práticas de, o que se chama hoje de produção de conteúdo na internet, linguagem de áudio, de audiovisual. Então, eu apresentei para eles. Então, pessoal, a gente tem que fazer aquele episódio extra que a gente combinou, depois do episódio principal que a gente fez sobre a história da escola. Tem duas coisas que eu achei que são bem legais e que a gente acabou não falando no episódio. Uma coisa foi o episódio da estátua, da inauguração da estátua, porque foi o primeiro evento que seus antepassados da escola participaram, lá em 1931, e que teve a presença do Getúlio Vargas, do Vila Lobos, o pessoal cantou o hino lá. Mas tem aquele outro episódio também, de 1935, que foi o acidente com as alunas da escola aqui na frente. E aí, qual desses a gente escolhe? Acho que o das meninas seria melhor. Por esse da estátua também. Mas o mais interessante seria o das meninas, porque foi um acidente na frente da escola. Acho que causaria mais impacto. Curtir aprender muitas coisas que a gente aprendeu diferente, tipo, entrevistar, que a gente nunca fez, ser repórter, aí bolar tudo, ter a pauta, o tema, aí fazer as listas também das coisas que a gente vai perguntar, que ele pode falar também para a gente. É uma experiência legal. Aí eu faço as reportagens com os professores, com os alunos, e agora, no nosso episódio que a gente vai lançar no mês que vem, a gente vai fazer a cobertura dos Jogos Estudantistas. A gente vai até os jogos, entrevistar os jogadores, a pessoa da escola, tanto da nossa escola como das outras turmas também. A gente se prepara, a gente faz o roteiro todo, as perguntas, a gente bola as perguntas todas. Aí sim, entrevistar ele. Nós nunca tivemos uma escolha muito fechada sobre o que seria a temática do podcast como um todo. O que a gente faz no nosso planejamento é que, obrigatoriamente, a gente precisa, por ano, escolher um tema central por bemestre. Esse tema é o tema do nosso episódio principal. E, ao longo do bimestre, a gente vai escolhendo outros temas que podem servir como um episódio extra. Um dos episódios extras que nós fizemos no ano passado foi sobre o nazismo e o holocausto. Os alunos tinham acabado de ler o diário da Anne Frank e aí eles ficaram muito empolgados com o assunto e a gente foi lá, estudou, produziu um episódio sobre essa questão do nazismo, sobre a Anne Frank também. Anne Frank foi uma jovem de família judia que ficou internacionalmente conhecida por registrar o seu confinamento em um diário pessoal, que, posteriormente, recebeu o título Diário de Anne Frank. Ela ficou confinada com sua família e outras quatro pessoas em um prédio em Amsterdã, na Holanda. Estou aqui com uma apresentadora, que aí eu leio, eu faço, eu falo se for preciso alguma coisa. Eu não costumava ser muito assim de falar, não. Aí eu vi como era, eu entendi, eu gostei, eu faço. É legal, maneiro. O projeto do podcast também vem me ajudar muito a se comunicar melhor na sala, nas aulas, quando precisa. Quando tem apresentação de trabalho, também. Antes do primeiro episódio, a gente fez algumas oficinas sobre podcast, sobre produção de áudio. Então, a gente assistiu alguns vídeos, a gente conversou sobre como é uma rotina de produção. A gente falou também sobre outros aspectos que têm a ver com a nossa produção, por exemplo, mídias sociais, que a gente precisa para divulgar o episódio, a nossa produção. E, a partir daí, a gente deixou em aberto quem gostaria de participar de cada uma das etapas. E, a partir daí, a gente definiu. Nós temos produtores executivos no nosso podcast, todos eles são alunos. Produtores executivos, tem um editor de áudio, tem aluna responsável pelas mídias sociais, tem os locutores, tem os repórteres. Então, a gente foi dividindo de acordo com a vontade de cada um, a atividade com a qual cada um deles se identificava. Eu fico responsável por publicar novos episódios e sobre escrever os temas. Eu publico posts no Twitter. Uma coisa importante, e que talvez possa ajudar também, é que eu achei uma carta de um leitor enviado ao Jornal do Brasil de um ano antes desse acidente. E esse leitor era um pai de aluno da escola, escreveu anonimamente para o Jornal do Brasil, pedindo para as autoridades tomarem alguma providência em relação ao trânsito, falando, olha, um dia vai acontecer uma tragédia. De repente, seria legal a gente recuperar essa carta também e falar dela antes de falar do acidente. Alguém faz o texto sobre o acidente e seria legal... Pode fazer. Aí a gente faz a leitura dessa carta. Muitos deles se interessaram, isso eu tive relatos de alunos do ano passado, de, no ensino médio, procurar algum ensino técnico na área do audiovisual, para se aprofundarem nisso. Então, só isso já é um ganho enorme, porque eu, como professor, fico felicíssimo, mas eles conseguem trazer para a vida deles ferramentas que vão ser úteis ao longo da trajetória. Eu sou produtor de edição de áudio. Ah, eu edito os áudios, a voz das pessoas, quando está com muito, como pode dizer, saindo muito do som, assim, e quando as vozes saem ruins, aí eu edito, agito direitinho para sair uma boa gravação. Eu faço edição no meu celular. Eu estou fazendo um curso de informática, aí eu tenho muito interesse, sim. de conseguir aprender mais a tecnologia, a audição, segurança, soft, essas coisas, assim. Você começou a fazer esse relato falando do quê, exatamente? Sobre as meninas? Sobre a data, isso, sobre a data do acidente, foi isso? Isso, foi. Que foi em 1935. Tá. E aí que o carro subiu em alta velocidade de uma calçada e atingiu as três alunas, né, daqui da escola. Elsa, de 12 anos, e as irmãs Neide e Neuza, de 11 a 8, saíram da escola meio dia e voltaram para casa quando foram impensadas portando o mudo pelo carro, que era dirigido por um lavador de veículos sem carteira de motorista. Eu sugiro que os professores, eles façam algum tipo de oficina com os alunos a partir de temas que eles já estão trabalhando. Uma coisa que funcionou muito aqui na escola no ano passado foi pegar um tema que eles estavam trabalhando com outros professores e, a partir daí, eles se reunirem para decidir fazer uma produção sobre aquilo. E, a partir daí, eles começaram a descrever, fazer um planejamento. Isso é fundamental. Um plano do que fazer. Então, como vai ser esse episódio de podcast? Sobre o que a gente vai falar? E ter isso bem amarrado. A partir daí, uma divisão de tarefas e mão na massa. Tem que gravar. Os professores têm que arriscar porque os alunos estão bem conectados e, muitas vezes, eles ensinam a gente. Em termos de técnica, eles não estão muito atrás da gente, não. E, muitas vezes, eles não estão muito atrás da gente, não estão muito atrás da gente, não estão muito atrás da gente. E, muitas vezes, eles não estão muito atrás da gente, não estão muito atrás da gente.